Dois imperadores caem e a pior geração finalmente mostra o que ser um supernova significa? Um evento que ocorre durante os últimos estágios evolutivos de uma estrela. Uma verdadeira explosão estelar poderosa e luminosa. Mas a questão que fica agora é o que vem a seguir? Kaido e Big Mom realmente vão morrer no magma sob o ano? Qual o impacto dos novos poderes de Luffy, Lao e Kid? Por que Mogu não abriu as fronteiras do país do ano? Que eram as respostas desses muitos mistérios? Então se ligou eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo legal, muito emocionante. Aquele capítulo para finalizar e declarar quem é o vencedor desse combate. Luffy, Lao e Kid derrotaram dois imperadores. Mas o que aconteceu com eles? Caíram no magma? Vão morrer ali? Eles vão voltar? Existe alguma possibilidade de Big Mom e Kaido voltarem para uma luta? Assiste até o fim. Está bem legal esse vídeo. E antes de eu falar, dê um confere aí no nosso patrocinador. Você que é fã de One Piece, eu tenho uma dica para lá de especial para você. Essa é a Magic Box, que é um kit especial com diversos itens para deixar qualquer membro da pior geração de bom humor. E esse mês é especial do Ace, onde você tem duas opções para escolher de box. A comandante e a super nova. Se liga só o que vem nela. A edição do mangá 3 em 1 de One Piece. Olha a grossura disso, hein? Isso aqui vale a pena, hein? Um pôster de procurado do Ace. Um botão do Ace, uma corrente do Barba Branca e uma corrente dos Piratas Spades. Caneca personalizada e um copo de café. Um bonezinho para lá de estiloso do Ace. Um super moletom para você não passar frio. E uma camiseta. E bastante coisa, né, galera? Fala sério. Abrir essa caixa é a sensação de abrir um baú de tesouro. Eu mesmo sou viciado em itens da minha série favorita. Curtiu? Então corre, porque está em promoção no site da Magic Box. E você tem kits a partir de 4x de R$24,97. Olha isso. Se tiver Instagram, aproveita para marcar a loja mostrando quando receber o seu kit. Curtiu a novidade? Vai lá no site da Magic Box. Veja as opções de caixas disponíveis. Podem confiar porque a Magic Box tem selo de excelência em atendimento nos melhores sites avaliadores. E claro que membros da pior geração não vão perder essa. Vão ter aquele desconto para lá de especial utilizando o cupom MANGAQ. Confere aí. Link na descrição. Agora sim vamos falar de Ops 1050. Então vamos começar falando da nossa história de capa que tem Itiji e Rei Ju aparecendo para salvar os seus irmãos. Isto sem dúvidas foi a parte mais anticlimática na minha humilde opinião. Porque eles voltarem para salvar os seus irmãos? Ok, é a coisa mais óbvia se fazer porque são da mesma família. Mas acaba sendo um desperdício de possibilidades melhores que poderiam ser exploradas pelo autor. A história de capa ainda não acabou. Então vamos ficar aí na ansiedade que tem alguma reviravolta mais legal nos próximos capítulos. Já o nosso capítulo 1050 finalmente começa. E vemos como o Kaido continua a cair mais fundo na terra depois do golpe do Luffy. Enquanto ele retorna também a sua forma humana. Em um pequeno mapa podemos ver dois grandes buracos que foram feitos aonde Kaido e Big Mom estão em queda. Ambos são tão profundos que acabam atingindo o magma sob a ilha do país de Oano. Também temos muitas fissuras no interior da terra que acabam atingindo o fundo do mar das águas próximas do país de Oano. Isso aqui é muito interessante galera. É uma imagem de construção para explicar algo que vai acontecer no futuro. Primeiro que o buraco que a Big Mom cai chama bastante atenção pelo fato de que se voltarmos lá no Lau lutando contra ela. Temos a fala durante seu ataque final que ele precisa esticar mais a sua espada. Dizendo que ele precisa ir mais fundo. Então isso se somou a explosão das armas que estavam em Onigashima e cai perfeitamente em porque temos esse buraco enorme da mama em queda. Já Kaido abre o buraco pela simples violência do golpe do soco do Luffy. O King Kong Gun do Luffy lá na ilha de Dressrosa basicamente destruiu toda a ilha. E o que ele usou aqui em Kaido é bem maior mas poderoso. Coberto de armamento avançado e haki do rei na forma do Gear 5. Depois de ter treinado por muito tempo. É fato que se seu soco tivesse atingido a ilha de Onigashima. A ilha teria sido obliterada. O que obviamente não poderia acontecer. E também se ele atingisse o ano tão de perto. A capital das flores simplesmente se rasgaria. Então o impacto ser no ar foi muito inteligente por parte do Oda. E agora se vê a força do golpe com esse buraco ao qual o Kaido cai. Vemos que Yamato corre para ajudar o Luffy que está caindo do céu também. E o narrador começa a atualizar a situação da batalha no país de Oano. Kaido foi o vencedor na batalha do topo. Mas o resultado deve ser alterado. Yamato consegue agarrar Luffy antes que ele caia no chão. E Luffy está inconsciente. Mas não tem nenhum dano sério. Pelo menos aparente. E o seu olho ainda está no lugar. Então nada de tapa-olho por enquanto. A cena de Yamato correndo para pegar o Luffy. Tem aquela vibe dela se juntar aos chapéus de palha. Não foi o Zoro, o Sanji ou qualquer outro dos tripulantes do Luffy. Eu achei essa cena bem emblemática. Legal. E se tornou impossível não associar Yamato entrando no bando. Por esse simples gesto de agarrar o Luffy em queda. A luta termina. E aqui vale uma análise do que representa a luta final. E principalmente o golpe final do Luffy. Você já parou para pensar qual o ponto em se revelar a fruta do Luffy sendo de Nika nesse arco? Oda configurou algumas habilidades bem legais durante todo o arco para o Luffy. Além disso o Luffy já vem colecionando uma gama de habilidades para a luta contra Kaido há muito tempo. Desde Punk Hazard até o ano. Cada luta ele ficou melhor e melhor desde então. Doff e o G4. O Katakuri e a visão do futuro. O próprio Kaido e o Ryuou. O revestimento do rei. E por fim a mudança na sua fruta. E uma característica muito intrigante da história de One Piece. É e sempre será as frutas do diabo de alguma forma. Porque todo fã sempre quer saber quais serão os poderes dos próximos personagens apresentados neste mundo. E o Luffy é o que melhor conhecemos esse quesito de força. Porém Oda poderia terminar essa luta sem mudar a fruta. Ou mesmo fazer soar os tambores de Joy Boy. Mas então qual o motivo? Para que Nika se faz necessário? A ideia de Nika agora foi mostrar o poder da liberdade. E foi entregue de alguma forma atirando o sarro ali do Kaido. Derrotando ele com o soco do tamanho de uma ilha coberto de Ryuou. Logicamente que faz todo sentido que o Luffy vença a batalha. O jeito até foi parecido em como ele derrotou o Doff Flamingo. Mas temos muitas diferenças aqui em termos de explicações de poder adicionado. Kaido afirmou. Frutas são inúteis. Apenas Haki é o que conta. E o Luffy vai começar agora a entender cada vez mais a sua capacidade de liberdade. E coisas interessantes e claro engraçadas vão acontecer em relação aos seus poderes. Há um desvio do foco das Akumas no Mi desse último ataque. Que acaba trazendo um significado bem simbólico. Por trás do final da luta de Luffy e Kaido. Quando descobrimos que liberdade é o poder de Nika. E vem desse desfecho. Eu consigo entender isso de duas maneiras. Que Luffy pode lutar da maneira que ele quiser. E que está morrendo do último ataque. Que representa fisicamente a liberdade. Que Kaido não conseguiu lhe dar. Tudo foi configurado de forma a dizer a Kaido que ele está errado. Quando diz que a fruta do Luffy não significa muito. Já que o Roger só tinha Haki. Mas o ataque final do Luffy foi sim sobre o seu Haki e a sua fruta. Então Nika e o G5 se tornam um dispositivo narrativo sobre liberdade. Se Kaido diz que o rei pirata nunca teve uma Akuma no Mi. Luffy não se importa. Ele vai se tornar rei dos piratas usando sua fruta. Já na capital das flores o festival do fogo parece que chegou ao fim. E temos um breve flashback do momento em que o Toko estava preparando para soltar a sua lanterna em homenagem ao seu pai. Toko diz a Hitetsu que ela sabia que o seu pai era alguém importante no país no passado. Ela também diz que seu pai sabia que ele seria morto se fosse pego. E se pergunta porque ele fez o que fez. E Hitetsu então diz ao Toko que Yasui deu outra chance ao país de Oano. Se ele não tivesse feito isso. As lanternas de esperança que foram construídas nos últimos 20 anos teriam desaparecido. No meio dessas lembranças vemos o momento que Yasui descobriu que o Toko havia consumido uma Smiley defeituosa. E ele também comeu o resto da fruta para rir junto com ela. Hitetsu diz a Toko que tudo o que eles fizeram foi para que eles possam viver felizes no futuro. Toko decide então mudar a mensagem que ela havia escrito na lanterna para o seu pai. Agora ao invés de dizer quero ver o meu pai ela acaba escrevendo agradecendo ao seu pai. Eu achei fantástico isso aqui galera. Para um samurai esta é a maior honra que alguém pode desejar. As lanternas de todos os habitantes da capital das flores acabam voando pelos céus para encerrar o festival do fogo. Essa cena da mudança da lanterna eu achei muito tocante, bonita e emocionante. Uma das melhores do capítulo sem dúvidas. Nessa cena temos algumas coisas para falar aqui. Por que? O cartão Vivrecard da Tabuki do Yasui disse que ele não tinha consumido uma fruta Smiley e sorria apenas para acompanhar os habitantes. O que eu achei até romantizado, bem legal. Mas agora o mangá meio que ignorou isso colocando que Yasui comeu sim uma Smiley. Mas vamos lá, eu fui reler o cartão Vivrecard e na verdade acabou deixando meio ambíguo ali a informação. E não era uma confirmação literal. Então provavelmente os editores do Databook não queriam que o Vivrecard estragasse algo que o Oda ainda não revelou no mangá. Agora outra dúvida. Sem Azui comeu a mesma fruta Deltou que ficou sorrindo eternamente. O que isto significa? Que as frutas mantém os poderes mesmo depois de uma mordida? Isto vale para a akumonomia original também? Aquela coisa de Ace, Deus e Mask dividindo a mera mera no mim não conta mais? Na verdade galera, nada mudou. Frutas do diabo originais perdem o efeito após a primeira mordida. As Smiles? Temos a explicação no próprio mangá. Todas as Smiles que chegaram a Ebisu, conhecida como as Cidades das Sobras, eram isso. Sobras, frutos fracassados que já haviam sido mordidos pelos homens do Kaido de antemão. Porque eles não sabiam se a fruta funciona ou não antes de mordê-lo. Ganhar os poderes das Smiles tem uma porcentagem muito baixa de apenas 10%. E então, as sobras foram todas dadas às pessoas de Wano por Orochi. Depois que os homens de Kaido, morderam elas para ver se teriam os poderes ou não. Já o efeito defeituoso da Smiles não atinge apenas uma pessoa. Se alguém dividir ela, então terão os sorrisos eternos. É assim que eles sabiam quais frutas eram defeituosas para alimentar os cidadãos de Ebisu e até mesmo o Killer. E porque nenhum deles se tornou um Gifter usuário dos poderes da Smiles. Apenas a primeira mordida de uma fruta funciona para os poderes. Mas o defeito das Smiles continua nas suas sobras. Neko Mamushi observa então as lanternas subindo ao topo de Onigashima. E ele então acaba anunciando a todos em Onigashima que Luffy derrotou o Kaido. E que Momonosuke é o dragão que salvou a ilha da sua queda imirante. E podemos ver a comoção geral de todos. O duelo chegava ao fim. Os 20 anos de guerra que começou para vingar a morte de Konzuke Oden finalmente tem um lado vencedor. Eu achei curioso o Apu ali parecendo se arrepender de ter escolhido o lado errado dessa guerra. O Sope e o Frank também surgem trazendo o Kinemon, o Kiko e o Zoro para um Chopper que não consegue dar conta de tantos feridos. Eu acho que essa derrota do Kaido é embora muito importante, obviamente. Mas também soa como uma espécie de introdução para as quedas de conhecimento que vão se seguir a partir daqui. Isto vale quem sabe aí para o Zoro. Ele não está acordando. Então isso quem sabe pode forçar o povo de Wanda a olhar mais de perto para o nosso Spadachin. Enquanto ele recebe tratamento. E quem sabe a sua herança possa ser revelada. Especialmente porque ele disse que queria visitar o túmulo de Ryuma, o deus da espada. Quem sabe Zoro não vai reconhecer ele como um descendente do lendário Spadachin. Isto pode realmente abrir mais algumas portas para a tripulação aprender coisas novas. Eu particularmente ficaria bem triste se o Oda abandonasse essa conexão do Zoro, Shimotsuki e Ryuma. Porque poderia sair muita coisa legal disso. Mas claro que ainda temos o mistério da lâmina negra e claro o mistério do ceifador mortal ali que pegou o Zoro. Outra coisa que eu queria destacar aqui é Nami com Zeus vivo. Sabemos que Big Mom abandonou o Zeus para sempre depois que ele lutou durante a batalha de Onigashima ao lado dos aliados. Ele foi substituído por Hera. Ela tentou remover o fragmento da alma de Zeus. Mas ele sobreviveu a essa provação se fundindo permanentemente com o bastão da Nami. Só que querendo ou não Zeus ainda é um fragmento da alma da Big Mom. E se ele está vivo isso pode indicar que ela também continua vivo. Vale mencionar aqui Pandora de Madre Carmel que sumiu após a sua morte. Momonosuke conversa com o Zunisha e diz ao elefante que abrirá as fronteiras do país de Oano. Mas não agora. E o elefante diz que está de acordo que entende que confia plenamente no seu julgamento. Eu creio que esta escolha de Momonosuke agora seja para esperar os seus aliados se recuperarem. E que eles possam presenciar juntos dele esse evento de abertura das fronteiras. Nesse momento acaba ocorrendo um terremoto e alguns remanescentes dos Piratas das Feras que ainda não acreditam na derrota do seu capitão. Tentam atacar os aliados mas Yamato chega e manda os subordinados do seu pai pararem. Aqui eu consigo ver plenamente Yamato usando os Piratas das Feras para ajudar na reconstrução do país de Oano. Mas agora com Momonosuke sendo seu novo chefe. Vai ser uma adição então para a força dos samurais. Mas por fim vemos que Big Mom e Kaido estão na câmara de magma sob o país de Oano. Seus corpos flutuam no magma quente. Big Mom e Kaido estão casualmente desmaiados em cima do magma. Isso é completamente insano. Suas vontades são tão fortes quanto a do Luffy. Então faz sentido que talvez eles tenham ainda uma aura ali de conquistador passivo. Em torno deles protegendo mesmo quando estão desmaiados. Estes são os seres mais fortes do mundo. Mas foi uma escolha muito interessante aqui do autor. Eu creio que nenhum fã pensaria em tirar dois Yonkos de jogada desta forma. Todos nós sabemos que eles acabariam se recuperando se não fosse aí pelo magma selando seus corpos. O ataque foi um sucesso total. Ambos os Yonkos estão sim derrotados. E devem ficar presos ali no magma. Porém lembram das cenas iniciais daquelas rachaduras na ilha. Que acabam se ligando onde Kaido e Big Mom estão. Então eu acho que a erupção desse vulcão que está ocorrendo agora vai cuspir Kaido e Big Mom no mar. Eu suponho que os piratas da Big Mom que não apareceram ainda podem levar os dois. Visto que esta erupção é no mar dentro de Uano. E não do lado de fora onde está a Zunisha e os navios do governo. Então Big Mom e Kaido provavelmente podem estar decolando aí nesta erupção. Vale lembrar que o Kairos aqui é feito de erupções vulcânicas. Então mesmo que eles saiam vivos pode ser que eles estejam petrificados em Kairos aqui. E não possam utilizar suas habilidades de frutos. E até agora não vimos Kairos aqui ser destruído ainda na série. O ano não está livre. As fronteiras estão fechadas. O novo amanhecer ainda não chegou. E o novo Shogun ainda está se aquecendo. King vai ajudar Joy Boy de alguma forma. Nem que seja com informações. Seria interessante. De qualquer forma galera, Magma 3 e Onkels 0 nessa luta aí. Que isso, que deselegante. Totalmente deselegante. Por algum motivo estranho, Oda não mostrou o Monte Fuji também em erupção. Isto significa que coisas importantes estão dele. Temos aquele log pose congelado que surgiu na nova abertura. Mas eu ainda acho que ali é o local onde os poliglifes eram feitos no passado. E onde deve estar o road poliglife do país de Uano. Por fim, Momonosuke acaba chegando na capital das flores voando. E aí diz para as pessoas não terem medo dele. Porque ele não era Kaido. E aquela erupção é a despedida da fera do comando do país de Uano. Momonosuke aterrissa na capital e retorna a sua forma humana que não podemos ver. Uma grande cortina de fumaça criada por essa transformação. E várias silhuetas que estavam montadas ali no Momonosuke surgem. Oito sombras fazendo uma referência obviamente a profecia de Toto. Já que Momonosuke é a nona pessoa e não aparece ainda. A primeira pessoa a surgir é Hiyori. E na sequência Denjiro aparece. As pessoas ainda o chamam de Kyoshiro. E perguntam o que houve com seu cabelo estiloso. E Denjiro diz que é uma longa história. Mas com ele chegou o novo Shogun do país de Uano. Fantástico. Nessa última cena pode se confundir um pouquinho. Porque parece implicar que ele está falando da Hiyori como o novo Shogun. Mas Denjiro está sim se referindo a Momonosuke. O drama em torno da cena é nos deixar animados. Para presenciarmos Momonosuke na sua aparência adulta. Que deve ser bem parecido com Kozuki Oden. Vencedor Luffy do Chapéu de Palha. Porém meus amigos não pensem que já acabou. Temos os homens que estão chegando nos navios do governo mundial. Precisamos aprender qual é a verdadeira história da ilha que mudou de nome. Origashima. Por que Big Mom disse que uma parte do One Piece estava ali. Temos tantos mistérios em aberto ainda. O Ato 3 nem mesmo terminou ainda. Entraremos nos campos das revelações a partir de agora. Com muitas informações que se ligam diretamente ao fim da série. A questão agora é como fica as alianças. O ano é intocável. E Holy Cake ficou para trás. Que de lá podem se tornar Yonkouz para tentar manter a balança do mundo. É uma possibilidade real. Visto que a nova força da SSG de Vegapunk já está em movimento. Obviamente que eles não querem territórios. E ambos devem embarcar para a última ilha atrás da verdade e do One Piece. Também devem participar da guerra final. Seria interessante ver esses três capitães das supernovas. Saindo como iguais do ano. Acima dos imperadores. Como uma explosão estelar poderosa. Nos últimos estágios evolutivos de uma estrela. Mas o mais legal de tudo sabe o que é galera? É que no final somente uma delas é que vai virar um só definitivo. E é isso meus amigos. Um capítulo de transição muito interessante. Com algumas informações bem relevantes e obviamente mistérios adicionados. O que você achou desse capítulo? Você acha que os dois Yonkouz vão morrer ali no magma? Eles podem voltar para uma batalha definitiva? Vão acabar presos e congelados dentro do Kairos aqui? Quais suas ideias? Deixe seu pequeno review aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou então, deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.